O que é isso? Somente Se tu tiver Dead by the Light, resenha também pra jogar, tá? Eu tenho, só que eu também não sei jogar, não Rapaz, já é uma... E diz que é gamer, né? Eu sou, mas eu... Eu e o C4 Eu e o C4 da aula, tá, Nia? Nós é brabo no Rocket League Não, no Rocket League No Dead, eu e o John também sabem jogar o C4 também Ah, mas os crianças envolvidos em todo jogo, né? Pelo amor de Deus Falando que você vai passar raiva comigo, eu não tô nem mentindo Eu falei, se eu perder uma aqui, eu já vou ficar puto Ah... Eu acabei de quase fazer um gol contra Boa, assim que é bom Mas acho que como você é a primeira vez que você tá jogando A gente vai pegar a cara de elo baixo Depois dá pra ver sabe o que também? Ah... As enfadonhas De cria Resenha E o Vodinha Ó, fiz outro gol contra os Bode Minha vez, até o Dubai tá me cobrando sorteio dos apoiadores Vai, Bessa? Vai fazer sorteio dos apoiadores? Somente cinco meses Eu acho Ih, tá orgulhoso Tá orgulhoso de dar calote, né? É... Ah, você tá ganhando as conquistas aqui Não, eu tô carregando o time sozinho, família Mas é sobre isso E não tá nada bem Beleza Calma, calma Eu já vi que eu vou ter que jogar sozinho, não Relaxa E os cara tá zoando, tá? Ah, então peraí, irmão Ativar o modo try hard Ó, faz o seguinte Fica no gol, tá? Que eu vou pra cima da bola Meu Deus Nossa, o cara é muito ruim Meu Deus Ainda vai fazer um gol contra, parça Nossa, eu já tô fazendo Olha o gol que eu fiz Pra player, parça Brava, né? Não, vai aqui Agora você vai na bola Tá Tentei ativar no... Isso Nossa É um problema Ô, se a gente ganhar No papo Meu Deus God Eu tô muito bom Pode jogar isso agora Galera, eu falei Ontem eu tava jogando de bilhete com música Cara, hoje Não dá, mano Vai ser expulsa de casa Não, e eu ainda botei a música aqui no talo Aqui e tal O vizinho já bateu na porta Eu mandei ali, ó Joguei na área Me tupi deu Você teria que fazer o básico só, tá? Você ainda fez a observação de tirar Eu não fiz nada Meu Deus, eu errei Exatamente Você não fez nada Com a bola no gol Você... Tá Calma, acho que eu carrego Tô só Mas ainda tô sofrendo Que a gente roubando Minha voz Que medida, cara Tá, tô no gol Pode pegar o bush Tô só Ai Nossa É boa, né, BK? Não, ela é personal, mano Que isso, cara É diamante, né, tu, né? Só ri ela, rapaziada Meu Deus Errei Nossa Que bola Não Tá suave, hein Tá suave, relaxa Deixa eu tirar Não Nossa, o cara jogou bem Jogou bem Primeirinha só treina, né, rapaziada Pra gente conhecer as habilidades Deu Eu sou muito profissional Não, profissional Excelência é o que faz Quem que é os pro-play disso aqui? Pô, pelo menos de Deus Eu sou o último rank, né? Gol Uh Ai, turugios Aí, ó Eu dei assistência Deu, né? Deu, né? Dei Assistência Ó a minha pontuação Nossa, mas não tem como Eu sou muito boa 30, cara Vai Ó, só ir na bola no 12 Demorou? Boa Boa Foi bom Poxa, cara O lagou foi Acho que é gol Não Nossa, Ninha Ah Oh Eu dei assistência Eu dei assistência Jogo muito, tá? Não, pior que o passezinho que você fez Foi da hora Foi da hora Abreitou o cara Mano, nós tá 4x4, cara Que isso? Nossa É a dupla, porra É a dupla, amor Se a gente ganhar alfa, eu falo que os caras é muito ruim no papo Gol, Ninha Gol, Ninha Gol, Ninha Gol, Ninha Gol, Ninha Ai, me deu muito Que isso? Rapaziada Vai Deixa aí, fica no gol De novo Não Tirei Meu Deus, Ana Paula, amiga Que você vai fazer gol contra Ana Paula, amiga Tirei Dose de alguém muito Tirei de novo Tirei de novo Nossa Meu Deus Chega o fogão Ai Nossa Que topo Caraca Como é que faz pra voar assim no ar Que nem eles? Mano É meio difícil Será que algum dia eu chego Assim Primeiro você tem que aprender a encostar na bola Quando você começar Triscar na bola Pra chutar ela Aí a gente começa Será que algum dia você chega? Pô, com essa habilidade de Natax Meu Deus Eu jogo muito Família Ó, modo xexê Ó, viu que eu tô chegando bem Eu também tô Confia Tá Ó 1.050 pontos 1.100 pontos Ó, a gente só tem que segurar 40 segundos Eu confio Aninha Pelo amor de Deus Aninha Ai, não Vai dar uma bola Não Ai, meu Deus, gente Meu Deus Aninha 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 Fagou na minha frente, cara Olha isso, vai Mano, ela me jogou pra longe, rapaziada Ela tá sabotando o time Vocês tão vendo isso, né, família Vai, cara Tá sabotando Vai você na bala Nossa, que é isso, é legal Vai dar empate Tá meia Tá meia Que susto Tá, deixa 6x6 Overtime Aninha 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 perdida Aninha perdida No meio de campo Mas Nem fernando Não, jogou bem Não, jogou bem Jogou muito Nunca critiquei Nunca critiquei Rapaziada Caramba Ganhou, cara Rapaziada Os caras É platina 2 Eu sou Menos ferro Que isso Não, não fala a mim Que só eu admito Não, depois dessa Eu fui até merecer Entrar no clã Não, no papo Merecedora Tá, rapaziada Fez por merecer Quer puxar outra? Deixa eu mandar Deixa eu mandar Ver se tu Recebeu Recebi, pronto Agora A gente vai pegar a clã Aí é mais difícil Aí tipo Mano, é muito foda Esse joguinho é muito maneirinho Cara Eu sou muito ímpar Por isso que eu não gosto Sério? Você acredita que eu não percebi Você viu, né? Não, nem Nem notei, mano Qual foi? Estava jogando bonitinho Qualquer dia A gente tem que fechar Um squad, mano A gente chama de um C4 Todo mundo bota a bandeirinha E fecha os quatro clãs Nossa, vai ser lindo Resenha Resenha Não compre Vai, coloca aí Pra gente Tá carregando Ah, mas não Ali no final você viu Que foi o decisivo, né? Eu tô aqui na bola Não, não Chegou bem Você me criticou ali, entendeu? Admito Ah, pior que a gente Ó, mas ó Tá a tropa da Turquia Tá vendo? Nome laranja Aí se a gente for contra outro clã Nosso carro vai ser vermelho E o do outro time Vai ser na cor do clã deles Mano, é muito Muito maneiro, né? É da hora Tá, eu vou na bola Ai, boy Ó, nossa Vai ser um Meu Gente, hein Foi um teste Ai, o pai é brabo Ah, roubou minha voz Tá bom Nossa, mamei Tentei, eu tentei Ele fez uma jogadinha braba, tá? Ele me driblou, não sei Ah, mas eu quase que consegui Aham, só passou direto Só comprar um pão ali E caramba Os moleque jogam muitos Boa Boa Nossa, Ninha Quase Caramba, foi lindo Tem que estar dando para fazer uma jogada colaborada aqui, tropa Boa Boa Vem, vem, vem Ai Ah, errei Ah, errei Deu um Eu confio em Ninha Não Não Nossa Vai Beleza Tá, eu chutei um Só ir na bola Nossa Eu tentei Não, mas eles jogam bem Eles jogam muito bem os dois Ah, mas eu tô Eu vou Vai Eu tô feliz só da gente ter ganhado uma Quero dois platina Você viu? Gol Caramba, você viu? Olha o que deu Eu vi É, acertou que sabe Explodiu um Nossa, o passo da garota Explodiu um Tá, meca, eu tô no gol Ai, coagão Esse aqui é o Odeschen, entendeu Com a humildade A gente tem que andar primeiro A Ninha mantendo ali Seus dois Dois numéricos Como sempre Pega a cara Não, mas você tá aprendendo Você tá dando só que maneira Cara, mas eles jogam muito bem Ai, meu Deus Boa, 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 boa Meu O cara até mandou um ok Tá ligado? Não entendeu nada Mas tá valendo Não, eu já queria perder Sua partida mesmo Não, eu já queria perder Sua partida mesmo Pode ir Foi meu primeiro gol Nossa, cabeça bem Tá Não, eu já queria perder Vamos Nossa senhora Essa aqui foi triste Com a nossa carreira de copo Ela tá desaralha Eu tô vendo Porque ela tá trolando Aqui, tá fazendo Descerra Não, é só disso Tranquilão Deixa eu ir Ave Maria Já mamamos Já Só pra avisar Nossa, esse cara joga muito Não, não é só Meu Deus, tô bem. Foi só, né, pra... Pra pegar a manhã do jogo, tô tranquilo. Essa a gente deixou. Essa a gente foi mais humilde. Na outra achei tão fácil, rapaziada, que tipo, eu tô aliado, pô. Ó, nossa, mano, olha os arranques dos caras, você viu? Os dois, platina 3. Tipo, isso é muito, muito alto, tá ligado? Isso é tipo o quê? Um platina no LOL. Manja? IBA, aham. Então, pra você ver como é que eu sou bom, tá? Tô carregando o meu joguinho. E você, é que ela? Mais ou menos diamante. Aham, tô vendo no cantinho dessa pinta, entendeu? Não, mas ó, no cantinho do meu negócio não tem porque eu tô na MD10. Agora, quando eu jogo, por exemplo... Mano, eu e C4, nós ganhamos assim com 16 partidas, eu fui 13 em seguida. Te juro, te juro, te juro, te juro. Vai ganhar, hein? Aham. Porque eu e C4 tava jogando mó bem, eu também, ô caraca. E como é que sai disso aqui pra começar a outra? Já tá indo, é automático. É, rapaziada, essa aqui a gente... Ó, agora é clã, né? Nossa, agora vai ser foda. Ó, tropa da Turquia vs our backscrawl, tá vendo? Isso é muito louco, parça. Eu vou na bola. Vai na bola. Você confia em mim? Eu confio. Eu vou. Quero ver se você é bolado mesmo. Nossa, os caras estão com quietos de ping. Comecei bem. Ai, eita, eles jogam bem também. Tá, jogou pro meio. Vou tentar lançar do aéreo. Defendeu. Vai bater em cima. Caramba! Que bola! E aí, eu perdi dali. A Aninha lá no meio de campo, não entendendo nada, procurando a bola. Vamos nós dois. Boa. Ó, deixa eu dar uma dica. Sempre que você vê o boost da bolinha, que é os que fica meio que num canto, tá ligado? Ele é muito... Nossa, Aninha, esses caras jogam muito. É muito ruim, porque a tela vira muito rápido. Mas sabe qual é a pegada? Mano, é que você tá num rank muito avançado, tio. Cadê a bola? Tá aqui. Vem, defende agora, seu merda. Ah! Tá. Otário, tá. Quem confia que a gente ganha, tropa? Mas zero só, dá pra virar. Nossa, eu mosquei. Eu entreguei. Pegou contra? Não. Mano, daria pra mim... Nossa, eu fui otário. É, eu acho que a gente não conseguiu tocar. Eu não toquei na bola ainda, por quê? Mano, você tá com zero pontos, mano. É que tá estranha a câmera. Ah, é porque você tem que apertar espaço. Ah, a câmera não tá focada na bola, né? Nossa, pro player. O básico tá... Sim. Salabim, salabim, vai voar no tapete, mas fazendo um bolo galopra. E eu voando lá em cima. Então, é por isso que você não tava vendo a bola, mano. Consegui arrumar agora? Nossa senhora. O básico, Anulu. Eu não sei jogar isso. Do roleplay. Tá, parei a bola. Pode ir na bola. Boa. Nossa, na bola, minx. Ave Maria. Quase. Nossa. Nossa. Beleza. Boa, ó, tá vendo? Tentei pra te ajudar. Sim. Mas sou humilde. Nossa, Nia. Meu Deus. Ai, gente. A gente tá com o gol. Eu confio, tá? A Nia. Nossa. Ai, errei a Nia. Era o gol. Nossa, entreguei. Nossa, era o gol, meu. Foi mal, eu errei também. Caramba. Nossa, eu mosquei muito, mano. Putz. Vamos mais uma depois dessa. Mas a gente foi bem melhor, tá? Bom. Tipo, esses caras jogam muito, velho. Eu também tava com a galera toda topa. Vai. Toda perdida. A bichinha, a mulher é boa. Ai, só. A mulher é boa. Agora não. Agora deixa eu fazer, né, rapaziada? Só pela humildade, entendeu? A gente deixa eu fazer uma diferença. Mas seguramos muito o jogo. Ah, eu ali. Sim. Sala bichinha. Mano, a gente tem que jogar, sabe? Porque é Dead by the Light, parça. É muito, muito, muito exemplo. A gente joga amanhã, tá? Eu baixo e a gente joga amanhã. Demorou. A gente tem que ver as cantadas enfadonhas. Que resenha. Vai, 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 vai. Toma, pra você. Uma seta. Como é que é aquele carinha lá da Encantada Sem Fadonha? Uica, 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 uica. Ah, o Nico, o Nico, o Nico? Nico, o Nico, o Nico. O Nico é fã, rapaziada. No Nico, o Nico. Porque o Nico é preferido ainda, tá? Sim. Coraz. Sou real fã. No off eu fico fazendo a dancinha. No off, ainda faz a dancinha do Nico, Nico, Nico. Vergonha, tá, família? No papo. Puxar mais um. Se nós perder, nós vai ver. Não, agora a gente vai ganhar. Porque agora eu tô confiante. Amiguinho, você pode, por gentileza, olhar aquele bomba do seu WhatsApp. Ana Monte. O que eu diria para a Ana Monte. Ela te amou de filho. Eu sou seu filho, Ana Monte. Lenda. Legal que embaixo do nome dele tem lenda. No meio, né? Curtiu, né? O pai é... Só existe 10. Isso, cara, é vencedor de torneio, você viu? Uhum. Não, e eles estão no rank muito alto, né? Platina 3, cara. Quase diamante. E você nega o diamante? Não, eu sou, mas eu tô, né, querendo ou não, com menos ferro aqui na carro e é foda. Foda, cara. Eu te falei que eu não sei jogar. Denegrindo minha sequência de Winstreet. Eu te falei que eu não sei jogar. Ih, cancelou o frame. Hum. Eu vou mudar meu carro, deve ser isso. Vou mudar teu carro. Essas rodas aí, elas não tão muito... Mano, ó, pelo teu peixe foi assim que eu conheço, ó, que ele tá bem desaralhado, tá ligado? Aí bota essa, essa roda tá de bandido, então deixa o carro um verde neon, tá ligado? Aqui fica a bala. Ih, tu é real, foi dos verde neon? Negativo, isso é foda. Mas não tem essa cor verde neon. Deixa eu abrir um drop aqui, né? Deixa eu abrir um drop aqui, vem. Open drop. Bora. Ah, eu tava mudando a cor do meu carrinho. Quem? Não me falo pra você. Valeu. Não me falo nada pra você. Pra mim não me estressar, entendeu? Logo às 7 horas da manhã. Ó, maluqueiro de 2015, vou até Legend. 360 de pinho, assim que é mal. Nico, Nico, ni. Ai, meu Deus do céu. Ele me jogou pra fora do mapa, hein, macho? Toma, satália. Nossa, errou. Toma, de ré. Nossa. Se o cara fizer 3 de vantagem já quita o drop, ó. Meu dois, eu tô vendo que tá bem inspirado, né? Para, cara. Carrega no clã. Me arrependi, tá, rapaziada? A gente bater no clã. É isso. Nico, Nico, ni. Tá. Vai você Eu confio Nem ferrando Aaaaaah Tá, mas deu um toquinho só pra Amaciar a bola Eu confio virar, tá? Eles é ruim Quero ver vocês jogando De quatro, vixe, que papo é esse Meu filho Gente Toma Niko, Niko, Nii Ó, aperta a Ask Aí bota a Vot To Fate Vamos ver, Niko, 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 Nii Ask aí, vai na última opção É, sério? Não deu muito certo não Prefiro dar CL, tá ligado? Que eu tô logo Nossa, tá bom então Aproveitar aqui que eu posso Valeu Quer compartilhar, Niko, 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 Niko Qual é o... Você tá viciado nesse Niko Tá ligado É o seu cosplay de Niko Não tenta contra a Turquia Nós é uma família Que eu tô filhado 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 Que eu tô filhado